Oi Jujubinhas, tudo bem? Eu sou a Jujuba Lips e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu acho que é um dos vídeos que vocês mais assistem aqui no canal, que é o meu material escolar 2018. Então, se vocês quiserem ver, não se esqueçam de clicar no botãozinho do like e também se inscreverem aqui no canal. Gente, me perdoem por não postar vídeos, é que agora eu vou postar todo sábado, se der, pode ser? Então, beijos de açúcar e vamos lá. Vamos começar pelo menos importante, a mochila. Não, a mochila é importante, eu falei meio que errado, gente, mas vamos começar pela mochila. Essa é minha mochila, ela é bem grande, eu tô levantando ela porque ela tá vazia, geralmente. Ela é bem espaçosa, ela tem esse bolsinho, alça das costas, rodinha e bolso para garrafinha. E agora eu vou mostrar a minha lancheira. A minha lancheira é essa aqui do ano passado. Ela é vermelha, com rosa um pouco, ela é térmica, tem esse bolso e esse bolso aqui. E esse chaveirinho que a minha amiga me deu. Eu comprei ela no meio do ano passado. No primeiro bolso da frente da mochila, eu tenho... Esquadro 45 e 60, necessaire, linda de gatinho, verde água e dentro dela tem... Duas divisões, duas divisões, tá gente, esqueci de falar. Dentro dela tem, primeiro bolso. Dinheirinho, caso eu queira comprar na escola. E no bolso maior eu tenho... Álcool em gel com cheirinho, espelhinho chaveiro da Minnie. Essa caixinha que tem um elástico de cabelo e uma prisilinha, caso eu queira prender o cabelo. Um gozinho barra batom. E lencinho. Agora vamos para o maior bolso. Eu tenho dicionário, três dicionários. Vamos lá? Dicionário de português, inglês e espanhol. Régua de 30 centímetros. Essa aqui é do quarto ano e eu vou reutilizá-la. Na cor vermelha. Vamos para os estojos. Eu tenho três estojos. Vamos para o primeiro. Esse é o estojo do ano passado. Ele é desse jeito, da Faber, Castel. Ele tem lápis de cor e canetinha de seis cores. Tem lápis de cor neon, 24 cores. Segundo estojo. Ele é prata, de uma divisória e dentro dele tem cola em fita, azul, lápis de escrever e reserva, corretivo líquido e reserva, um post-it amarelo para eu anotar as coisas tipo prova e tal, e um marcador permanente na cor preta. Terceiro e último estojo. O estojo que mais vou usar. Este aqui está cheio de brilho com donuts. Atrás é assim. E ele é de três divisórios. Na primeira divisória eu tenho esse chaveirinho de unicórnio, que é do ano passado. Vamos ver o que tem? Um lápis, que é este aqui, roxinho. Ele é muito bom. Essa caneta que apaga. Vou mostrar que apaga. Vamos lá. Eu vou escrever, vou fazer um coraçãozinho. Ó. E vou tentar apagar assim. Se eu não conseguir, eu acho que eu não vou conseguir, gente. Está apagando, juro para vocês, ó. Apagou! Muito legal, né, gente? Caneta que apaga. Vou utilizar ela na prova, que está a borrachinha. E olha o design dela, gente. Que lindo. Meu apontador, que ele abre assim. Está tudo etiquetado. Lapiseira da CIS. 2.0, que eu adoro. E a grafite dela é super boa. Canetas normais, que a escola pede. Uma vermelha. Uma preta, que é assim, ó. Aí, ó. Não é para subir aqui, você tem que apretar aqui, ó. Uhul. Uma preta. E uma azul, que é a mesma coisa que a preta. Essas três canetas. Uma borracha grande, para durar o ano todo. Oi, caiu. No bolso do meio, tem. Uma fita corretiva. Uma tesoura do ano passado e retrasado. Oi. Um marcateço da Estabilo, no tom pastel. Gente, que eu sempre quis ser um marcateço da Estabilo, no tom pastel. Olha que lindo. E o meu compasso. Para quem quer saber, a minha etiquetinha é de unicórnio. Tá? Bem linda. E eu vou para o sexto ano. No último bolso, tem. Esse lápis, que eu ganhei no aniversário. Da minha priminha, ó. E ele é uma lanterna. Ó. Bem legal. E no último bolso, tem. Canetas coloridas variadas. Vou mostrar. Essas quatro cores do ano passado. Primordiárias, né? Eu acho que eu falei certo, eu não sei. Ela é assim, ó. Aí você sobe aqui, ó. Roxa, azul, rosa e verde. Essa caneta aqui da linha Signo. Do ano passado, da Uniball. Dourada. Uma caneta Estabilo. Na cor rosa neon. Do ano passado também. Uma caneta da linha Signo. Na cor verde água. Essas outras canetas da Estabilo. Esse verde água mais escuro. Que não dá pra aparecer por causa da luz. Esse azulzinho. Esse violeta barra roxo. Esse cinza. Esse verde. Esse amarelo. E esse rosa escuro. Vamos para os cadernos. Vocês veem o que tá falando. Xulia. Mas pra que tanta caneta colorida? É porque eu gosto de decorar as coisas. E muito. Caderno, cartografia e desenho. Desmiliguido. Tá escrito. A vida está na fé. Tá ao contrário. Mas é muito lindo. Desmiliguido. Atrás é assim. Por dentro. Vou passar bem rapidinho. Isso aqui é jogo da memória. E folha. Próximo caderno. Caderno de uma matéria. Esse aqui do Tum Tum. Atrás. Vou passar também bem rapidinho. Contra capa. Adesivos. Das pessoais. E folha simples. Do jeitinho que eu gosto. Segundo caderno de uma matéria. Esse aqui da Neon Colors. Rosa. Com elástico. A contra capa. É assim. Tem esse bolso. É pra colocar a matéria. Uma folha branca. E folha simples também. E é assim atrás. Caderno de 10 matérias. Da Caprice. De unicórnio. Assim é atrás. Passar também. Bem rapidinho. Contra capa. Bolsinho. Bolso. Adesivos. Dados pessoais. Mais dados pessoais. E a folha. E agora eu vou mostrar a divisão da matéria. De unicórnio. Peraí que gente. Aqui ó. De unicórnio. E de gatinho. A última coisa. A última coisa. A minha pasta. Ela é transparente comum. Com saquinhos plásticos. Para guardar provas e trabalhos. Então gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem. Dá um tapinha nesse like. E também se inscrevam aqui no canal. Para não perder nenhum vídeo. Minhas aulas começam amanhã. Eu postei esse vídeo hoje. Por causa que minhas aulas começam amanhã. Obviamente. Para mostrar o meu material para vocês. Espero que tenham gostado. Um beijo. Um beijo de açúcar para todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, minhas jujubinhas lindas.